E agora o Arrasta Pé está oficializado aqui no 100% Especial de São João Até as 12h10 você já sabe O forró vai comer de vossa e bora né cara, puxa aí Oh oh, é 100% irmão Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando a glória russa, na boa acossentou Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando a glória russa, na boa acossentou Parecia até o freio, naquele cai, cai Parecia até o freio, naquele vai, não vai Parecia até o freio, naquele cai, não cai Parecia até o freio, naquele vai, não vai Vem cá, acossaco, dança agora Na dança do meu saco, não fica acossentou Vem cá, acossaco, dança agora A dança do meu saco, não fica acossentou Vem cá, acossentou Vem cá, acossentou Vem cá, acossentou Então sonhei que estava em Moscou Dançando a glória russa, na boa acossentou Parecia até o freio, naquele cai, não vai Parecia até o freio, naquele vai, não vai Parecia até o freio, naquele cai, não cai Parecia até o freio, naquele vai, não vai Vem cá, acossaco, dança agora Na dança do meu saco, não fica acossentou Vem cá, acossentou Dança agora, na dança do meu saco, não fica acossentou Ei, tá bom demais É sempre o seu forró, meu filho Quem tá com essa gostosa, esse meu Piauí, gente, vai Fiz você pra mim Eu brinquei do meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Tem jeito que eu amar Faz também algo pra gente ninar Com a criança pra gente adorar Tudo no suboco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz a cidade de caju Cansei rumbi até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Salvador, paraíba, Bacabal Em Belém, você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, vou dançar Olha só, menino Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar E até a próxima